Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez as incríveis rimas do guri do canal Rimas Compilation HD. E lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Rimas Compilation HD que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Vamos lá, deixa um like, se inscreva, vamos deixar o meu like aqui pra fortalecer e simbora rapaziada, vamos ver as incríveis rimas do guri, guri que a gente já reagiu a um vídeo dele e o cara realmente é brabo né velho. 3, 2, 1 e play! Rimas Compilation HD Production Salve, salve família, hoje eu trouxe pra vocês as melhores rimas do guri, ultimamente ele tem mandado muito bem nas batalhas, então eu fiz esse compilation aí muito brabo pra ele, pra vocês curtirem bastante. Então não esquece de deixar o like, comente qual forma que você mais curtiu aí do guri, comente também o teu MC pra eu trazer em um outro compilation, tamo junto e fiquem com as batalhas. Brabo, bora! Nossa! Nossa Nossa, velho Mano, o Guri é muito bom de referência, velho Muito foda Vermelho e preto, hein, meigão, hein Nossa O ser humano é o câncer do planeta Eu tô no compromisso Mas esse discurso é cansado de ouvir isso Por isso que agora aqui não vai ter amônia Eu quero ver ter a atitude de não botar fogo na Amazônia Mas eu nunca botei fogo na Amazônia Só na batalha, por isso agora na moral Prefiro fazer rima sobre aquecimento global Nossa Mano, o Guri é muito foda, velho Ele parece meio marrento, né, velho Bravo O flow dele também é muito foda, velho Olha pra isso Críticas sociais foda, né Nossa Ele é muito criativo, velho Você fala dos buracos na mão Isso deu pra perceber Já tem várias pessoas diferentes, eu vou te dizer Que deixa um buraco na favela, a polícia não pode ver Exatamente Igual deixaram no meu coração Meu parceiro, você não entende, pois você não é meu irmão Me estende a mão e passa um sermão O que fez Jesus ser santo não é os buracos e sim a ressuscitação Vai pra isso, velho Vai pra isso, velho Mano, ele não é chiclopédia, velho Por isso agora, mano, acaba com esse teu preconceito O sistema não é ele, o sistema é nós Mas eu sou a engrenagem Marada, tá ligado, mano Você entrou pra guerra, sem arma, truta Você entrou, foi pra nada Aí, meu fruta, vou te mostrando Como agora o estilete É isso mesmo, puxa o seu tapete Que nós entrar no banco sem o colete Tadinho do Guri Entrou na guerra sem uma arma na mão O que que ele tá fazendo ali? Ajoelhou, tá fazendo uma pressa e uma oração Não tô entendendo o que esses caras tá fazendo na guerra Por isso que agora ele foi sagaz É que eu sou até o último homem E amigo meu não vai ficar pra trás Caralho, velho Que referência foda Filmão O que que é o amor de um pai pela filha Você tá ligado, isso, indica Desde quando que o Xangô tá agindo contra a justiça Camarada, pega a visão, faço improvisação Antes o holocausto se abrir Do que eu perdi na visão Agindo contra a justiça É isso que você fala, aqui é todo culto Porque o pai dela tá usando a morte da filha Pra ganhar a batalha, xar justo Não tô entendendo essa dita Por isso agora, você e Berna Desculpa aí se eu não ligo o farol do pai Eu não conheço muito de relatos maternos Nossa Noooosssss Verdade sabe que isso é rap Que inspira a criança Que quer que eu fume, dá o beck Se você não quer que eu fume, é só você ligar o hack Tá ligado, meu parceiro Eu vou te mostrando, eu não desespero Até porque você eu não tolero Se você não gosta do baseado É só você me discando 190 E aí? Tá ligado, chupa Eu vou dizendo Como que eu passo ao Renanzim Aquilo que te incomoda Que você tá chamando de droga Pode ser a salvação pra mim Então olha no fundo daquela câmera Agora dá um oizinho Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro Quantas crianças não estavam te assistindo Cacete, quase cair aqui, véi Caraca, véi Eu fui levantar aqui, eu quase caí, véi Meu pé escorregou, tô com o pé suado, véi Mano Deixa eu voltar aqui, véi Então olha no fundo daquela câmera Agora dá um oizinho Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro Quantas crianças não estavam te assistindo O cara, o cara O cara ali, o cara ali Não, véi Mas porra, isso aí Nossa, véi, mais uma vez, só mais uma Então olha no fundo daquela câmera Agora dá um oizinho Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro Quantas crianças não estavam te assistindo Nossa Como que eu sigo no compasso Vou rimanir aqui, eu largo o aço Falou agora até pras crianças Faz o que eu digo e não faço o que eu faço Você tá chafando? Você acha que eu sou exemplo pra alguém? Você fica quieto, meu parceiro Dá sua própria mente Hoje você vai virar refém Então faz você estar ele sozinho dentro do teu quarto Se você não entendeu, você é um enrustido Se você não quer ser influência Pra quem é influenciado Você não é visto e não é assistido Pensa nessa fita Porque vocês me dão rata Salva criança mais ministrado em gotas O THC E não aquela porra de pensado Perna de barato Nossa Mano, o guri aí Acho que carregou essa daí Nossa senhora Me lembrou até o César MC agora, véi Caraca, só pancada, véi O cara não dá pra machucar, véi Porra Nossa Porra Guri do céu Lendo um livro me lembro De livros que transformam esse misquisa em caco Sabe o que eu faço? Eu sou verdadeiro E mano, agora eu sou pristaleiro E sinceramente eu sou o único guri que entendeu O que é o Rio de Janeiro Isso é verdade Mas eu não quero viver de vitimismo Antes de pegar uma gira da tua terra Que o racismo Por isso que eu vou Calma aí Calma aí Calma aí E só vai explicar Não é porque você é racista Pode crer Por isso comigo aqui Você não se mete E nem porque eu Todo o seu povo é racista Só uma grande parte Que votaram 17 E eu tive que explicar O que eu mesmo rimei Pra você entender Que eu não sou pivete Eu não sou canivete É porque senão Os seus fãzinhos vão me xingar na internet Então pode crer Eu só nasci no Rio Grande do Sul, mano Eu não tenho o que fazer Faço essa rima Por isso comparo O erro desse cara Quante vezes eu deparo Então me explica o fato De que São Paulo inteira Na maioria Votou no Bolsonaro Por isso mesmo, mano Que eu vou embora E eu não sou de São Paulo Sou do interior Sou caipira, pirapira, rimo muito rima fora Caralho Não Sou caipira, pirapira Nossa senhora Caralho, guri É muito foda, velho Caralho 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 pra outro lugar, pois eu sou flexbox, você não entende essa porra, pois na verdade eu sou pior pra você do que caneca de xanax desse ser, sai da minha frente, mano, mano, cê não entende, pois você é otário, lario, cê falou que seu Kurt ficou bem nos 27, que os Kurt ficou bem do trap, mano, eu sou escopeta no armário, ai tem uma dra! libraries e de droga, wieder queiro, você não tem de ser assim é aha ah Devilzinha. Devilzinha. O guri é o cara com as rimas mais inteligentes que eu ouvi nos últimos vídeos, assim, de todos que eu vi, o guri, caralho, véi, meu Deus, mano, eu posso estar falando assim agora porque eu tô no hype do guri, véi, porque o guri, caralho, véi. É isso, eu trago referência, pois a minha rima agora é ela que é essenta, eu trago rima inteligente sem hipocrisia, você é fraco, tá com um problema, faz uma ultrassonografia. Então você foi de fora pra dentro do corpo, isso é estorbo, por isso que eu planto a semente, nessa doença onde os glóbulos brancos assassinaram os águas do centro, que tem o futuro pela frente. Causando arritmia pra sua doença, eu sou a cura do dia a dia, eu entendi a referência dele, cês vão entender, por isso que rimando eu monto minha realeza, e sabe qual é a desculpa do Estado, esses glóbulos brancos tão presentes pra fazer sua defesa. Essa defesa, ele diz é que nessa represa, deixando a família na princesa, ó que coisa escrota, aí vê depois a rua, uma criança preta, mata e empilha o corpo, uma em cima da outra. Caraca 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 Cara, só uma coisa aqui. Acabou, né? Acabou. Cara, só uma coisa. Esse beat aqui ele é horroroso, velho. Na moral. Esse... Enfim. Cara, esse beat aí eu acho que envelheceu muito mal, velho. Cara, eu não sei de quando é essa batalha aqui do guri é devilzinha, mas se for antiga, beleza. Mas, cara, tem uns certos beats que o pessoal usa pro freestyle que eu acho que envelheceu muito mal, velho. Assim, cara, esses beats aí eu ouvi, ó. Eu era criancinha, era neném, velho. Tem coisa que não envelhece bem, velho, tá ligado? Tem uns beats que ainda é maneirinho. Mas esse daí, sinceramente, vamos atualizar, tá ligado? Esse daí eu acho que, sei lá, envelheceu mal. Mas, cara, o guri... Perdão. O cara... É que nem vocês falaram mesmo no chat, eu concordo muito com vocês, cara. O cara é um enciclopédio, o cara é inteligente pra caralho, mano. O cara tem muito boa referência, as rimas dele são muito fodas. E me lembrou muito o César, velho. Eu fiz com a reagir do César, que eu falei que as rimas do César eram só pancadas, tá ligado? O cara devolvia muito bem. E o guri, mano, o guri não tem nem que devolver. Já no início mesmo, ele atacando já é... Que ela é pra machucar, velho. Porra. O guri é muito... Cara, eu virei fã do guri, velho. De todos que eu ouvi, cara. Pra mim, o guri... Pelo menos nesse vídeo aqui, as rimas que ele mandou foi... Nossa Senhora. Foi muito foda, cara. A minha reação é a reação do maluco ali no vídeo. Nossa! Tá ligado, velho? Mano, muito foda, mano. Incrível pra caramba. Um guri... Cara, um monstro, velho. Bom, rapaziada. Mas é isso aí. Espero que tenham curtido. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem mais sugestões nos comentários. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal Rimas Compilation HD que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Fechou, rapaziada? Vão lá, deixem um like e se inscrevam. Guri, cara. Tu é monstro, rapaziada. Parabéns a toda a equipe da produção aí do vídeo. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Eu fui!